O que é que foi, Chico Virilha? O que foi? Sério? Mãe da tua mulher morreu, parceiro? Por causa do grave, por causa do grave. E aí, qual a dúvida? Morreu quando? Ontem? De noite, né? Qual a dúvida? Tu não sabe se tu vai pro emprego ou se tu vai pro enterro? Não, vai pro emprego. Vai pro emprego. Primeira obrigação, depois da diversão, parceiro. Tá certo? Tá bom, tá bom. Depois das mãos. Ó, 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 ó. Meus pesos, meus pesos, meus pesos pra você, tá certo? Meus pesos. Isso é coisa que se fala. Não é, ué, ué, casal bem. Morre a sogra dele, a mãe da mulher dele. É a vó dos filhos dele. Eu dei o conselho pra ele, dei o conselho. Sabe por que eu dei o conselho pra ele? Porque eu tô no twist, casal bem. Arroba Paulinho Gogó. O pessoal pergunta, Paulinho Gogó, você, você, a sua mulher, a nega Juju, ela é bonita? Não é não. Pra gente, a mulher é sempre bonita. Não, não, não. Exatamente, por causa desse problema mesmo que, por exemplo, teve a feira de automóvel agora em São Paulo. Teve. Eu fui, não vou nunca mais no negócio de feira de automóvel, eu não vou mais. Você não gostou? Casalber, você chega na feira de automóvel, você fica com raiva do teu carro. Você chega em casa, você fica com raiva da tua mulher, casal bem. É brincadeira. Nossa senhora, tá maluco? É, ô, não vou nada. Pelo amor de Deus. Pior que é verdade, né? Pelo amor. Agora tô vendo a decoração aqui, né? É, Natal, dezembro. Chegando o Natal, os anos passam rapidinho, né, Casalber, passa muito rápido. Esse ano voou. Você já passou o Natal fora do país? Não. Não, nunca foi não, né? Eu falei da nega Juju agora, a nega Juju, ela foi chamada pra fazer um trabalho, um negócio de Natal, né? Negócio de modelo, ó, a nega de modelo, aí. Foi ela, a Vera Ficha e a Luísa Brunet. Lembra, lembra? Que grio, hein? Aí pegaram o avião, Casalber. E a Luísa Brunet, a Vera Ficha, toda metida, né? Toda metida, fazer um derdém da nega Juju, né? A nega Juju não é dela. Aí o avião degolou, o avião degolou, cadê vai, e foi subindo, foi subindo. Aí chegou lá em cima, uma turbinha entrou em pânico. Casalber. Ah, meu Deus, já aconteceu isso. O avião começou a cair. Aí o motorista do avião falou, ó, não tem jeito, gente. Pode começar a rezar que o avião vai cair, não tem jeito. Meu Deus! Aí a Vera Ficha foi e tirou a brusa, e tirou a brusa, cadê vai. Aí a nega Juju e a Luísa Brunet falaram assim, ué, o avião tá caindo, você tá tirando a brusa, por quê? Falei, ó, suas bobas, quando o avião cai, a primeira que eles vão procurar é a mais gostosa, né? Aí, beleza. Nisso a Luísa Brunet começou a retocar a maquilhagem, cadê vai. Aí a nega Juju e a Vera Ficha, ué, o avião tá caindo, você tá retocando a maquilhagem. Aí a Luísa Brunet, suas burras, quando o avião cai, a primeira que eles vão procurar é a mais bonita. Olha, quando ouviu isso, a nega Juju foi, tirou a calcinha, tirou a calcinha, nega Juju. Como é que o avião? A nega Juju tirou a calcinha, cadê vai. Aí a Luísa Brunet, a Vera Ficha, ué, o avião tá caindo, você tirou a calcinha? A nega Juju, sua burra, quando o avião cai, a primeira coisa que eles percurem é a caixa preta. Eu fui caçar, eu fui caçar. Qual o nome aquele lugar que tem muita neve, muita neve, que é... Alásca? É, no Alásca. No Andes também tem, no Alpes. Não, não, foi um desses dois aí. Tinha neve, tinha neve, isso aí eu fui lá, fui caçar. Época de caça, temporada que fala, né, temporada de caça. Aí, maluco, daqui a pouco tô lá caçando. Aí não tem o Abdominável Homem das Nevoas? Não tem? Abdominável. Não tem, cadê o velho? Mas isso não existe. Que não existe o quê, maluco? Que não existe, que não... Tu foi lá? Não. Então eu fui, eu sei que existe, parceiro. Aí apareceu o Abdominável Homem das Nevas, aí eu fui, peguei a espingarda, cadê o velho? Aí tô mirando, tô mirando, tá vendo? Pou! Deu um tiro, aí deu um tiro, aí ele caiu, capotou, cadê o velho? Aí eu cheguei perto dele, quando eu fui olhar, senti uma batida nas minhas cortes aqui, ó. Niquinho, eu olhei pra trás, era outro Abdominável Homem das Nevas. Mentira. Ele falou assim pra mim, parceiro, tu matou meu primo. Falei, compadre, desculpa, foi sem querer, eu não sabia que ele tinha parente. Eu senti minha naftalina subindo na hora, né? Eu falei, rapaz, você me desculpa. Ele falou, ó, não tem jeito, aqui tu vai ter duas opções. Ou você morre, ou eu te mato, ou tu deixa eu se satisfazer sexualmente, nem você. Falei, parceiro, parceiro, não faz isso não, não faz isso não, que eu tenho família, eu tenho filho. Ele falou, não tem jeito, escolhe, ou a morte, né, ou... Eu executo. É, eu falei, tá certo, tem jeito, né? Passei um pouquinho de gelo pra anestesiar. Aí, esse é, do maluco. Aí, eu tecido, aí ele falou, encosta a cabeça no bloco de gelo aí, pra dar apoio. Eu encostei, Cadalber. Antes da copraja, uma lágrima já me escorreu no canto do olho aqui. Aí, quando ele engatou uma terceira de ré, Cadalber, minha orelha esquerda quase caiu na pressão, pra tu ter ido. Fui humilhado, fui humilhado. Eu vim pro Brasil, Cadalber, pensando em ódio. Sangue nos olhos, Cadalber. Foi ano que vem, na temporada de caça, eu vou lá, vou... Vou pegar aquele desgraçado. Fui lá, no ano que vem, passou, eu fui lá, Cadalber. Tô percurando no meio da neta, até que a pouco apareceu aí. Apareceu, mirei, Cadalber e... POU! Quando cheguei perto, senti uma mãozada nas minhas cordas. Ah, não. E eu olhei pra trás, era outro abdominal, Homem das Negras. Eu pensando que era outro, mas ele falou, parceiro, tu matou meu irmão. Falei, foi mal, parceiro, foi mal. Falei, não tem jeito, ou morre, ou deixa eu dar uma, né, uma foissada. Aí, tá certo, vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele foi e sapecou. Sapecou, deu que ficar três semanas andando com as pernas, uma pro norte e outra pro sul, Cadalber. Aí, voltei pro Brasil com ódio, com ódio, Cadalber. Falei, eu vou arrebentar esse cara. No outro ano, Cadalber, fui lá. Cheguei lá, lá, nas neves, nas montanhas de neve. Tô percurando. Daqui a pouco passou, eu... POU! Quando cheguei perto, aquela mãozada. Ah, não. Eu olhei pra trás, já fui arriando a calça, que eu já sabia o que não tinha a ver. Cadalber, olha, sacanagem não, Cadalber. Eu fui abusado de tudo, com a maneira que tu possa imaginar, Cadalber. Quando acabou, ele tava deitadinho, né? Acendeu um cigarro, bateu no meu ombro e falou, Ô, Paulinho, agora, fala a verdade. Tu não tá vindo aqui pra se vingar de nada, não, né, pastor? Cadalber, quem não tem dinheiro, conta história! O que eu falo, é fato, é verdade.